Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Faz tempo que eu não passo aqui as minhas marcações, faz tempo que eu não passo aqui os meus estudos pessoais, lembrando que são estudos pessoais meus, não tô passando análise pra ninguém, não tô passando, enfim, não é de sinal de compra e venda, eu não sou pai de santo, vai ficar lá passando sinalzinho pra você, então eu tô passando aqui os meus estudos pessoais, e tudo que eu vou utilizar pra operar essas paridades nos próximos dias, beleza? Já deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e é muito importante se inscrever no canal, né? Então, vamos ajudar o Marcelo a chegar na plaquinha do milhão aí, pelo amor de Deus, ajuda a nós aí, vocês assistem o vídeo, vocês não pagam nem com inscrição no canal, pô, pelo menos paga com as inscrições no canal, porque as informações são sempre muito fortes, valeu? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui, e é o seguinte, cara, eu vou passar o estudo que eu já passo, O meu estudo Neurodola começa sempre no gráfico mensal, beleza? Então eu sempre coloco no gráfico mensal, e eu tenho sempre esse canal aqui como referência, esse canal aqui é o meu primeiro gatilho, é o que eu chamo de gatilho, né? É a frequência que eu tô trabalhando no gráfico maior, então a primeira coisa que eu faço é sempre encontrar o gatilho. Cara, tem vários vídeos meus falando desse estudo, o FireMate Club tem uma obra lá dentro falando disso aqui, aqui propriamente no YouTube tem vários vídeos meus de estudo de domingo, enfim, em que eu compartilho com vocês um pouco do porquê que eu marco nessa região. Se você tá na pegada de estudar e entender um pouquinho mais do Neurodola, volta os vídeos anteriores aí, porque tem bastante coisa minha falando sobre isso aqui. Mas basicamente, é uma resistência que começou a entrar aqui em 2014, em 2014, ficou aqui em 2015, 2016, em 2017 somente que ela foi romper, e ela respeitou exatamente 100% da expansão. Então é uma região que eu trabalho bastante aí, sempre trabalho ela, e olha que interessante, né? Quando ela rompeu e o mercado foi lá em cima, ele foi exatamente lá em cima, em 1,24,914, certinho, 100% da expansão. Então eu trabalho muito essas regiões aqui, muito. FireMate Club a gente tá pegando desde lá de cima, aliás, se você não é do FireMate Club ainda e quer entrar no FireMate Club, todo domingo eu tô ao vivo lá dentro do FireMate Club, beleza? Tô lá passando e compartilhando tudo que eu tô fazendo no mercado. A gente tem o giro de terça-feira, a gente tem uma porrada de curso lá pra vocês estudarem, então assim, é bem válido vocês entrarem no FireMate Club, o link tá logo aqui embaixo do vídeo, beleza? Então basicamente aqui, ó, sempre operei em várias regiões aqui no meio, essa linha preta aqui, 52,50, fizemos algumas operações aqui também, quando o mercado rompeu essa máxima aqui, isso aqui eu tenho lá no FireMate Club também, tá vendo? Quando ele começou a perder essa máxima aqui, esse preço, ó, só que aqui embaixo, ó. Quando ele rompeu aqui, ó, essa máxima aqui, tá vendo? Aí puxando ela, quando o mercado nessa vela aqui começou a entrar ela aqui dentro, pô, a gente teve uma grande operação até aqui embaixo. E depois a gente fatiou isso aqui, FireMate Club vem pegando lá de cima, a gente tem uma obra registrada lá. Depois buscando um 09 e pouco, eu falei de um 09 e pouco durante muito tempo também aqui no YouTube, tem vários vídeos meus falando disso aqui também. E aí, ele caminhando finalmente aí pra região de um 04 e pouco, do mês passado, né, de alguns meses pra cá ele teve uma correçãozinha, que foi lá no 50 do 50 do 50, perfeito? Depois voltou, e agora ele tá aqui pra baixo, dessa referência aqui, ó. A partir de agora, a gente tem que trabalhar com etapa, né, gente? Não dá pra eu ficar sofrendo com o preço aqui embaixo, sendo que ele nem resolveu essa mínima aqui ainda. Ele tem que resolver essa mínima. Agora a gente vai trabalhando com as informações que a gente tem. Vamos desenhar pra vocês aqui, só pra vocês entenderem. Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Vou jogar aqui pra baixo, ó. A gente pode entender que pela primeira vez, usando essa base aqui, pela primeira vez, né, desde 2014, nós tivemos um fechamento de vela abaixo ali de um 04,994, tá vendo? Então aqui nós tivemos o fechamento de vela abaixo de um 04,994. A vela se fechou pela primeira vez. Então aqui eu tenho automaticamente uma linha do Equador. As operações que aconteceu nos meses anteriores, pintou algumas, cara. A gente pegou várias no Semente Club também. Aqui no YouTube eu falei de algumas vezes, né? O mercado rompendo essa linha preta aqui no 04 e pouco, ó. Sempre pinta uma operaçãozinha até a linha aqui de baixo, ó. 103, 381, tá vendo? Sempre deixando pro Santos, né? Isso lá no M15, eu jogo no M15, tá vendo esse pedacinho de linha aqui, ó? Esse pedacinho de linha aqui, ó, lá no M15, ó. Meu, ia, ia, meu, ia, ia. Aqui, ó. Uma puta tendência, tá vendo? Uma puta pedação. Dá pra pegar legal. Dá pra surfar legal. Então pintou algumas... Se você tirar o zoom do gráfico, né? E voltar, você vai ver que ele foi ali algumas vezes, tá vendo? Bem pertinho, ó. Rompeu e foi lá, plá, plá, né? É uma região que ele trabalha. Então, vamos voltar só aqui no gráfico mensal agora? Não dá, por enquanto. Apesar do preço estar aqui no meio, né? Hoje é segunda-feira, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos. Então eu não operei hoje. Mas o mercado já deu uma movimentadazinha ali, pouquinho mais deu. Não dá agora pra pensar aqui embaixo, ó. Nesse momento. Não tem porquê eu entrar numa operação e ficar pensando aqui agora. Por enquanto é legal esperar o mercado fechar pra baixo de um 0,3 e pouco. Aí sim, as referências do do euro dólar começam a mudar, né? A gente tem que prestar atenção que a única vez que ele perdeu o canal e aí eu faço uma leitura é tipo ele a tua cardiograma, né? Ele tá ali, ó. Palma, palma. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele sai um pouquinho, né? Aí volta de novo, aí sai um pouquinho pra baixo, aí volta de novo. Geralmente, né? A mesma frequência que ele sai pra cima ali, ele sai pra baixo, entendeu? Quando o mercado... Por enquanto, a gente tá dentro do canal. Então, esse canal aqui agora é uma linha adequador. É tipo assim, ele funciona até como quase um assinador de tendência, tá? Presta atenção. Euro dólar pra cima de 1,04994, você vai procurar entradas mais compradas, entendeu? Setupzinhos mais comprados, visando regiões de compra, buscando, né, posições mais compradas, né? Trabalhando até com uma certa cautela até aqui o 50 do 50, tá vendo? Que dá um 0,9 e pouco, né? É no euro dólar. É 50 do 50 do 50, dá pra brincar aqui dentro do canal. Até o 50, né? E o 50 do 50 aqui, ó. Então, daqui pra cima, ó, a gente trabalha com as ideias mais compradas. O mercado dessa linha pra baixo, o que que a gente interpreta? Pela primeira vez, né, o mercado, ele vem com o preço ali em fechamento, né? Ele sempre bateu aqui e deixa a sombra, tá vendo? Como ele bateu também da última vez e deixou a sombra. Cara, isso aqui é muito legal porque, assim, às vezes o cara olha e ele fala assim, porra, caiu demais. Eu tenho medo da venda e tal. Óbvio que você nunca vai saber até onde é o preço mínimo ali, né? Nunca vai saber. A FireMate ainda ajuda você a entender em qual região que o mercado pode começar a reverter. Então, agora o papel é entender que, pô, ele tá no suporte muito importante, porém, ele tá em regiões que ele pode começar a reverter. Ou, quem sabe, continuar a tendência porque tem um caminho aqui ainda. Ou seja, o corpo de vela aqui ele começa a entrar pra baixo dessa região pela primeira vez. Aqui, ó, a gente tem um novo ciclo, entendeu? E aí, a gente começa a pegar esse canal daqui, ó, esse canal daqui pra baixo, daqui pra baixo. Então, preços que até o momento não eram referências irão começar a ser quando o mercado começar a confirmar daqui pra baixo. Então, a gente começa a acreditar em novas possibilidades. Entendeu? E aí, a gente tem aqui a princípio, né, o 50% pra baixo. 0,98, 282. Mais objetivo ainda pra mim, filézinho ali, ó. Eu tenho aqui pra cima o 50%, tá vendo, ó? Que vai dar mais ou menos aqui, ó, o 0,0515. O 0,0515. É uma região a princípio melhor do que essa aqui de baixo, né? Que é o 50. Então, o mercado pode realizar, ele tende a realizar esse movimento. Perfeito? Aqui, ó, do mesmo movimento que ele fez pra cima, né? Ele tende, sim, a realizar ele. Então, a gente pode vir pisando em ovos aqui no 50, depois vai trabalhando por etapas, igual a gente sempre trabalhou, né? Mas pra isso, ele tem que tá fechando aqui embaixo. Por enquanto aqui, ele tem chance de pegar sempre a mínima e ficar voltando. Caso ele volte, cara, a gente sempre tem que prestar atenção nessas duas situações aqui, ó. Tanto nessa mínima, 1,03381, que o mercado tende a chegar ali e voltar a dois níveis. Então, a gente pode gatilhar uma operação ali. O cara mais conservador, ele quer saber, porra, o mercado tá numa zona diferente, ele tá numa zona estranha. Vai dependendo da mão de cada um, do quanto você quer fazer, entendeu? Do quanto você... Como é que tá a tua rotina aí de trade, tá operando direto, tá com muita frequência, qual que é a tua frequência. Tudo isso depende do tipo de operação que você realiza, entendeu? Eu costumo passar uma visão mais macro aqui, porque basicamente são regiões que eu espero. O nosso euro dólar, por exemplo, como eu falei, ele tá no 0,03381, que lá no M15 é esse canal aqui, Pra gente tirar um pouco o zoom, aquele canalzinho lá é isso aqui, ó. Aquilo que eu falei, daqui pra baixo temos novas possibilidades, né? E daqui pra cima é aquela coisa, você tá, por exemplo, mais comprado porque ele mostrou que ele testou a mínima de novo e voltou pra cima da região que é normal pra ele. Então, daqui é o normal. Aqui ele tá naquela região nova, aquele ciclo novo, né? Então, você que tá olhando agora e vai assistir esse vídeo depois, eu não sei como é que vai estar o euro dólar, mas você percebe que tem muita coisa pra rolar ainda. Ou a gente vai passar por uma grande correção. Aqui eu não quero entrar em mérito do fundamentalismo, se você colocar o fundamentalismo ali pode até te ajudar agora. Nesse momento pode até te ajudar, mas eu não vou entrar nesse mérito porque pra mim aqui é só gráfico. A gente tem muita coisa pra rolar, tanto num ciclo de correção quanto num ciclo aqui muito importante, que é uma nova era, uma nova etapa, entendeu? Ele tende a vir aqui e lá pra baixo, respeitar aquele tipo. Mas é aquilo, vai algum tempo, não é que vai de vez, né? Você viu que se você colocar no gráfico mensal, aqui ó, o nosso euro dólar, quando ele rompeu ali em 2017, até ele chegar em 100% da expansão, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses mais ou menos. Marcelão, se ele começar a fechar daqui pra baixo, qual que é o tempo pra ele chegar mais ou menos em 92, 216, 9 a 10 meses. É o mesmo período, entendeu? A gente estipula mais ou menos a média do mesmo período quando ele saiu pra cima em 2017. Então, essa é a média. Então, isso aqui é uma informação que eu vou lembrar e lá na frente, quem sabe daqui a 10 meses eu vou talvez lembrar do que eu tô falando. Mas, pra isso, a gente tem que prestar atenção nos dois caminhos aqui, ó. Ou um 04, 944 aqui em cima, né? Ou um 03 aqui, 381 aqui embaixo, que é aquele canalzinho, esse canalzinho aqui, tá vendo? que é exatamente aqui, ó. Então, agora, o que que te resta? O meu papel nesse vídeo é passar uma visão macro e passar novas situações que podem acontecer aqui nessas regiões do Eurodolo, tá? É um estudo, é um... Como eu falei, não é uma análise, é um estudo pessoal que serve como case pra você que depois você pode sentar aí no teu gráfico e analisar você mesmo. Esse tipo de padrão aqui vai acontecer sempre, em qualquer paridade, entendeu? Então, é algo que pode somar na tua análise. Agora eu tô aqui no meio, aqui, ó. Tem duas situações, cara. O cara mais conservador que vai esperar o mercado definir essas regiões, é diferente de tá vindo daqui de cima, ó. A situação que ele tá agora, ele vai chegar nela, é diferente dele tá vindo daqui de cima, aí aí rompe, entendeu? E aí você vai buscar um preço. Aí ele chega aqui e perde dois níveis, entendeu? E volta pra cima, aí você tem uma bela de uma entrada legal. Ou tá vindo daqui, ó, rompe aqui, ó, você tem uma compra bacana pra caralho, entendeu? É diferente. Ele tá parado nos 50. Vale a pena operar aqui dentro, Marcelão. Cara, eu opero. Basicamente, eu não espero o mercado chegar nessa mínima aqui embaixo. Eu não espero. Por quê? Eu posso antecipar ela aqui em cima. Porém, é um risco que eu corro, entendeu? Se você não tá disposto a correr esse risco, você espera o canal. Espera aqui embaixo, entra lá em cima, né? Espera o canal pra pegar uma coisa talvez mais certeira. Mas, basicamente, eu gosto de antecipar. Então, eu aqui, chutando M15, quando sair esse vídeo, esse estudo de M15 não será mais válido, porque é uma operação muito rápida, M15, né? Então, não é a ideia do vídeo. A ideia é passar uma visão um pouco mais macra pra vocês. Mas, eu poderia entrar por aqui, ó. Porque ele tá parando nos 50%, entendeu? Então, sim, em algumas situações eu consigo antecipar por aqui. Ou seja, quando o mercado chegar aqui embaixo e começar a brigar pra perder, eu já tô posicionado lá em cima, entendeu? Mas, isso é pessoal de cada um. Tem o mais conservador que vai esperar as linhas. Nesse caso, eu poderia antecipar aqui, ó. De boa, eu poderia buscar canal de referência. Você tá vendo? Tá vendo? Aqui eu tenho uma operação de compra, por exemplo. Caso a gente acredite que o mercado vai buscar novas regiões, né? Então, eu poderia antecipar sim. Beleza! Esse aí é o Eurodólar. Vamos prestar atenção aí talvez no novo ciclo. Ou ele voltando aqui pro normal, né? Pra cá de novo, ó. Pra dentro do canal, né? Pode acontecer. Mas, pra isso, essas linhas aqui gritam, ó. Ou essa, ou essa. Entendeu? Ela vai gritar, então o mercado vai ficar batendo aí no meio aí. E vamos ver como é que resolve esse canal. Beleza? A puta informação do Eurodólar poderia estar te cobrando aqui no mínimo 50 mil reais pra trocar. É muito mais caro porque se você me ligar agora, me pagar 100 mil reais agora, mas você não vem aqui na minha casa aqui, vamos fazer uma chamada de vídeo. 100 mil aqui na tua conta agora. Vamos fazer uma chamada de vídeo e me passa a informação do Eurodólar. Eu nunca que vou fazer essa chamada de vídeo com você. Então, filho, sabe o que você tem que pagar? Não é nem 100 mil. Você tem que pagar o likezinho e também, né, se inscrever no canal que é importante. Comenta aí, comenta qualquer coisa aí. Marcelão, papapá, tô pegando Eurodólar, tô no show SD. O que vocês querem que eu compartilho do meu estudo aqui também? Enfim, comenta bastante aí, valeu? Até o próximo vídeo. Valeu! Tei! Transcrição e Legendas Pedro Negri